Agora eu fiquei doce igual caramelo Estou tirando onda de camaro amarelo Esta é a super banda do sábado total O maestro Chiba Gouveia Eu passei no camaro amarelo Agora eu fiquei doce igual caramelo Eu pensei que fosse só o Chinguinha Que estivesse usando óculos de homem só A banda toda, as meninas Olha aquela loira que canta na banda Olha a morena Agora você quer Agora eu quero Sábado total Chama a maior atração em shows do Brasil com certeza Uma banda que é uma orquestra Um sucesso que é estrondoso O mundo se rende Alô Angola, um beijo aos angolanos Alô Brasil Eles estão aqui Calypso Fim, 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 fim Zé Fim Fim uh hum A gente tá amando, ficando estalhada Tudo fora da tomada, desconectada Se alguém te fala alguma coisa, você desligada Hã? O quê? O que foi? Não entendi Viver pensamentos no mundo da lua Cantar ao lado, rir da toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada Com sorriso é de criança Cantando em carro seu É gostoso e não se cansa É doce feito melhor Quando tá amando, fica lelezinha Lelezinha, o quê? Repete Quando tá amando, fica lelezinha Lelezinha Quando tá amando, fica lelezinha Lelezinha, o quê? Tá, quando tá amando, fica lelezinha Lelezinha Quando a gente tá amando, fica bestalhada Tudo fora da tomada, desconectada Se alguém te fala alguma coisa, você desligada Hã? O quê? O que foi? Não entendi Viver pensamentos no mundo da lua Cantar ao lado, rindo à toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada O sorriso é de criança Cantando em carro seu É gostoso e não se cansa É doce feito melhor Quando tá amando, fica lelezinha Lelezinha O quê? Repete Quando tá amando, fica lelezinha Lelezinha Quando tá amando, fica lelezinha Lelezinha O quê? Ah, tá Quando tá amando, fica lelezinha Lelezinha Quando tá morto fica lelezinha, lelezinha O que? Repete Quando tá morto fica lelezinha, lelezinha Quando tá morto fica lelezinha, lelezinha O que? Ata Quando tá morto fica lelezinha, lelezinha O que? Ata Aê! Sábado total, Joelma, Xinguinha, Calypso A minha família Calypso, sempre do meu lado, sempre do meu lado Agora, 16 CDs já com o Mário? Isso Que coisa 17 já Como o tempo voa Nenhum CD vendeu menos que um milhão de cópias Nenhum deles, nenhum Eles tem no coração a marca de Jesus Cristo Isso é muito importante, é muito importante É tudo Agora, eu me lembro que em 1900... Você lembra que em 1900 e quando? Vocês estavam lá em Belém ou em Recife que vocês estavam? 1999 em Belém Em Belém Em 98 chega na minha mão o Eduardo Palma, o sonoplasta que até hoje trabalha comigo e sempre vai trabalhar, se Deus quiser Entrega um CD, aliás, um CD não era pirata, mas era um CD, uma capa assim meio mole Suspeita, né? Meio suspeita E eu deixo, jogo no carro, pego um trânsito danado, olha como é coisa de Deus Pego um trânsito danado na Marginal Tietê E o que que eu vou ouvir? Eu falei Cacalipso Hora que eu coloco a música no carro, parece que meu carro iluminou Todo mundo do lado olhando meu carro, meu carro se iluminou E alguém falou Nasce o maior sucesso de banda de todos os tempos na história do Brasil, da América Latina E só vai ser comparada a bandas internacionais Eu aumentei, tinha um tal de cavalo manco e não sei o que Eu falei, meu Jesus, mostra um pedacinho, relembrando a discografia Calipso Tudo começou em 99 É festa, sábado total com Gilberto Barros Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança Do estado do Pará, é o Calipso Gui Chegou para ficar nesse swing, você também vai entrar Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez Depois me abraça com carinho e a gente pode fazer tudo outra vez E que há vontade pra rodar e pra girar no salão E essa dança vai mexer com você e com o seu coração Não para não, vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar E se muito mais, você só vai encontrar no Pará Segura, Joel! Não para não, vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar E se muito mais, você só vai encontrar no Pará Não para não, vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cavalo manco, agora eu vou te ensinar Ótimo, vamos, vamos, aplausos, vamos É sensação atrás de outra Aí, aí, quando já tá tudo consumado Quando o homem fala, não tem nada que, nem bala para os meninos Vem uma outra explosão avalângida Pra te esquecer, quarto CD, Calipso Calipso! Ladies and gentlemen, boys and girls Los Angeles, Nova York Calipso, explosão mundial! Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração Iludida pelo amor, me perde na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Pra você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Meu coração Meu coração Não dá pra o bom Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero a você e minha vida Preciso encontrar essa vida Pra te esquecer Não quero a você e minha vida Joelma, chimpinha O tamanho do Brasil Sábado total Ei! 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 Lestivaldo, o Edson, o Alain, os dançarinos da Calypso Hoje eu só estou com os meninos Deu uma mudada Você resolveu deixar as meninas? Por um tempo Algumas coreografias só Ah, bom Não, não, não Não é pra sempre, não No show completo as meninas As suas roupas Agora, esse negócio do cabelo começou quando, comadre? Esse negócio de fazer assim Foi por acaso, Gilberto Como é que foi isso? É porque eu sempre tive o cabelão grande, né? E sempre foi assim? Não, não era assim, tão bonito como hoje Ele sempre foi assim, arrepiado? Sempre é mais arrepiado, né? Nunca foi liso? Nunca Nunca foi liso E aí, como começou? Não, aí você cantando e o cabelo vem na cara E tu tira, cantando e vem na cara E alguém falou assim Achei legal aquela tua coreografia Que tu faz assim com o cabelo Aí eu disse Opa Vou fazer uma coreografia E fiz a coreografia Como é que é? Então caiu o cabelo aqui, ó Caiu pra cá Essa eu gosto Agora, quem tem cabelo comprido? Aê! Todo mundo com cabelo pra frente Atenção Como é que é? Vai! Como é que é? Quem quiser melhor, cem reais Cem reais Eu não sou o Silvio Santos Mas eu tô cem reais Vamos ver Desse lado Quem faz mais? Quem faz mais? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não tô vendo Opa! Gostei Gostei dessa moça Cem reais Cem reais Aí, deixa eu ver Aqui desse lado Aqui desse lado Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Quem fez? Aqui, gostei dessa Gostei dessa Joelma Aqui, gostei Cem reais Pronto Agora, ô, ô, ô Ô, Chimbinha Não, vem cá Ele veio com sapato Pra combinar Com os negócios da guitarra Ô, Joelma O que é isso, Joelma? Não, ele prestou da Cheyenne De quem? Não, vai ser bonito assim Lá na Calypso, hein? Lindo, né? Meu Fernando Pires Ah, é O Fernandinho Fernando Pires Fernandinho Aliás, a Calypso Assim como eu também Sempre, sempre Do lado de gente do bem A Playtech, por exemplo Com o Chimbinha Sempre comigo também O Fernandinho Pires Sempre com as suas botas Então me telefona, Calypso CD5 Sei que você Não ficou feliz Quando a gente se separou E deixa de onda Meu bem, vem pra cá Tentamos nos queimar Nesse fogo do amor Sei que você Não ficou feliz Quando a gente se separou E deixa de onda Meu bem, vem pra cá Tentamos nos queimar Nesse fogo do amor Me dá um toque Que eu já penso em contar Me dá um cheiro Que essa noite vai Prometer E deixa de onda Viva, viva! Viva! Viva, viva! Viva, viva! Aê, pode aplaudir, pode aplaudir Se fôssemos tocar todos, deixa eu ficar aqui do ladinho de vocês assim Se fôssemos tocar todos os sucessos que a Calypso fez nesse tempo todo Eu já fiz a conta, dois dias seguintes Você liga agora, só depois de 48 horas que você vai parar o seu, sei lá o que, o CD player ou não sei o que É um sucesso atrás do outro Agora, daqui a pouquinho eu vou pedir pro Chimbinha cantar e você tocar a guitarra O que você acha? Não dá certo não Não? Não dá certo não Canta nada Cadê o... Assim como eu também não toco Então, ok Não toco Hein, Chimbinha Não, não, não Não vai dar certo esse negócio Não vai dar certo Não faça isso comigo, Gilberto Pelo amor de Deus Você nunca cantou? Nunca Nem Beck quando precisava nas bandas? Não Não, ele canta só pra mim Ele canta só pra mim Ele canta, ele canta bem, Gilberto Ele é um pavarote quando canta? Não, não é um pavarote quando canta O que que ele é? Mas quando ele é romântico, assim, quando ele quer ser meu romântico, ele puxa uma música romântica e canta pra mim, entendeu? Por exemplo Por exemplo, ele não vai cantar aqui agora Já já a gente deixa ele à vontade Eu sei que é no pé do ouvido, mas daqui a pouco